O CISA 2015, o Congresso Internacional de Secretariado de Historia, é um congresso que desde a origem da associação que tem vindo a desenvolver e este ano será de âmbito internacional e de caráter científico no Porto, nos dias 8, 9, 10 e 11 de abril. O dia 9 e 10 será dedicado à apresentação de comunicações, trabalhos elaborados no âmbito da área de secretariado e assessoria. Não devem faltar, é um evento que vamos sair com mais força para lutar pela profissão e mais enriquecedor nos nossos conhecimentos e na luta pelos nossos direitos. Legenda Adriana Zanotto